Olá, coleguinhas do meu canal Jardim do Ed Forte abraço a todos que estão curtindo, visualizando Se inscrevendo no meu canal, Deus abençoe todos vocês Estamos aqui dando uma olhadinha nas mudinhas Que a gente sempre faz aquela área Que a gente bota para procriar O tapete de rainha está aqui Está um pouco meio queimada as folhas Mas você vê que os brotos estão muito bonitos E a gente viu que o nosso galho Lágrima de Cristo já enraizou Está aqui, vamos fazer o plantio agora Essa lágrima de Cristo, eu estava até preocupado com ela Ela é muito linda, muito linda Então vamos plantar para um vasinho desse aqui Só para ela crescer E depois repassar para outro vaso Os pés de morango estão aqui botando bastante Filhote de morango Aquela orelhinha de rato, muito linda O nosso amudinho aqui também Que eu mandei para a nossa amiga Está aqui O 3 de um brasileirinho Também está a nossa Ou seja, manjerona Parece um manjericão Muito cheirosa por si Aqui também está a mudinha do abacate E vamos fazer agora Aquela Agoação de arremesso Subremesso, aliás Das nossas coquedamas Vamos pegar a questão já Pedindo as folhas bem murchinhas Então é aqui A gente arremessa Ela começa a borbulhar Quando ela parar de borbulhar É porque Amazenou água suficiente Para passar De 5 a 6 dias Sem precisar De água Esse é um vaso de cimento Que a gente fez agora há pouco Fizemos uma experiência Ficou um pouco grosso Mas a mudinha está pegando Fácil, fácil, fácil Então está aqui Esse é o jeito que você tem De agoar a sua coquedama Mais uma dica Do nosso canal Jardim do Web Jardim do Web Jardim do Web Jardim do Web Jardim do Web